Põe-me ao pézinho Põe aqui, põe aqui o seu pezinho Põe aqui, põe aqui ao pé do meu Ao tirar, ao tirar o seu pezinho Um abraço, um abraço, um abraço sou eu Põe aqui, põe aqui o seu pezinho Põe aqui, põe aqui ao pé do meu Se recu, se recu, não arranjado Oh, arranjado, vai sair do meu Põe aqui, põe aqui o seu pezinho Põe aqui, põe aqui, toca, não toca Que a roda, que a roda do seu vestido Do seu vestido não toque, não toca na minha porta Põe aqui, põe aqui o seu pezinho Ai, põe aqui, ai, põe aqui toque, não toca Que a roda, que a roda do seu vestido Do seu vestido não toque, não toca na minha porta